Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia e hoje estamos para mais uma aula leia mais. Quantas leituras a gente faz do mundo que a gente vive, não é mesmo? E hoje, além do mundo que a gente lê, a gente também vai para uma música. É uma música que é de domínio popular, uma música que muitos já conhecem desde que eram pequenos, fez parte da minha infância, alguns de vocês já devem conhecer, devem ter cantado já. E a gente vai fazer uma encenaçãozinha dessa música, né? Para ela não ficar assim tão paradinha, porque ela dá sono. Porque quando eu era pequena, eu lembro que a gente cantava essa música um pouquinho antes de dormir, né? E agora a gente vai fazer aqui como se fosse um teatrinho com esses objetos, para ver que leituras que a gente pode fazer dessa música. Será que vocês conhecem? Chama-se Essa Rua Fosse Minha. Então, olha só, eu tô aqui na mesa, tenho alguns objetos, alguns elementos que vão fazer parte agora dessa música. Como será que isso vai acontecer? Então, olha lá. Então, vou colocar aqui na música. Vamos preparar. Vou colocar pra cá. Vamos lá? Vamos lá? Então, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, só pro meu, só pro meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão, dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Gostaram? Gostaram? Eu não levo muito jeito pra cantar, mas é só pra ela ficar um pouquinho diferente, né? Porque normalmente eles, os adultos, cantam essa musiquinha pras crianças como uma cantiga de minar, né? Então, a gente brinca, né? Olha as pedrinhas para ladrilhar. Vocês sabem o que significa uma palavra ladrilhar? Significa colocar, né? Ladrilhos, assim. E como é um faz de conta, eu usei essas pedrinhas de brilhante, também, que é de faz de conta, pra poder mostrar pra vocês. E é um tipo de leitura que a gente pode fazer da música. E aí, pensando nisso, pensando na letra dessa música, Eu pensei bastante pra trazer pra vocês uma forma criativa de leitura dessa música. Então, olhem lá na telinha de vocês. Essa é a letra da música que eu criei, mas em cima da música Se Essa Rua Fosse Minha. Daí, ficou assim, ó. Se Essa Rua, Se Essa Rua Fosse Minha. Eu deixava bem limpinha, com o lixo, com o lixo nas lixeiras e com árvores para eu poder passear. Nesta rua, nessa rua, tem muitas casas, onde moram, onde moram as famílias. Dentro delas, dentro delas, também moram crianças que alegram, que alegram meu coração. Se me alegram, se me alegra o coração, quero vê-las, quero vê-las muito bem. Insegurança, insegurança, com muito amor, só porque, só porque as quero bem. O que vocês acharam? Foi meio rápido, né? Mas vocês podem depois estar revendo, pra poder também, é tentar cantar. Agora, eu vou chamar a professora Rosane aqui, porque eu vou contar pra ela, vou contar pra vocês primeiro, contar pra ela, coisas que a gente pode observar da nossa janela, na rua. E vamos ver quais serão as surpresas que a gente vai ter. Vamos lá? Oi! Sou. Eu tava te ouvindo de lá, e aí eu lembrei, e fui buscar nas minhas coisas, um poeminha. Sabe por quê? Eu percebi que na música, tanto na música, que você cantou muito bem. Ah, mais ou menos, né? Cantou, mais ou menos. Tava um pouquinho envergonhada, mas cantou muito bem. Como na que você escreveu, aparecem algumas rimas. Ah, é verdade. Não é? Muito bem, é verdade. Vocês sabem o que é rima? Vamos lembrar eles? Vamos. Fala você. Então, as rimas são quando a gente tem palavras que terminam com o mesmo som. Então, vamos tentar lembrar lá na música, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, só pro meu, só pro meu amor passar. Então, ladrilhar e passar são as que rimam. São palavras que rimam. Porque elas terminam com o mesmo som. Com o mesmo som. E no verso elas também têm uma posição certinha pra poder... E você conseguiu pensar num poema? Encontrou um poema pra gente? Então, eu tenho esse livro aqui, ó, que se chama Poesias, Rimas e Outras Coisas Mais. Ah, que legal. E dentro dele, olha o que eu achei. Eu achei um poema que se chama Minha Rua. Ah, que legal, criança. Posso ler pras crianças? Claro, por favor. Olha só. Minha Rua. Minha Rua era tão minha em sua simplicidade. Não sei de onde é que ela vinha, mas ia para a cidade. Com suas pedras redondas e duas magras calçadas, não tinha praia, nem ondas, mas como tinha enxurradas. Guardarei e porei na lembrança aquele encanto que tinha. A rua em que fui criança, a rua que foi tão minha. Ai, que legal. Ai, não é fofo? Ela é tão fofa, né, assim, poeticamente falando, quanto a música Se Essa Rua Fosse Minha. Não é verdade? Eu cantava pros meus filhos Se Essa Rua Fosse Minha. Pra ninar também? Pra ninar. Pra antes de dormir. Então, olha, e olha a ilustração, que amor, tem uma rua, ó. Ai, tem elementos bacanas, né? Sabe o que eu achei legal? Tem um balanço de pneu na árvore, ó. Que legal, né? E na música também fala de um bosque, né, que é árvores, então olha, tem elementos. Agora é que eu vi, não tinha prestado atenção, tem uma amarelinha na rua. Na calçada. É, na calçada. Olha os prédios. E, Rui, quem escreveu esse poema, esse livro? Esse livro foi o James Missy. Ah, que bacana. E de qual editora é? Ela é da editora Pé da Letra. Ai, que bacana. E nele tem outros poemas, outros versos, filmas, né? E os outros, ó, com poemas, com rimas. Eu gosto muito da ilustração desse livro também, olha que amor. Bacana, mesmo que vocês não saibam ainda ler as letrinhas, podem observar e se, né, usar a criatividade na leitura das imagens, não é verdade, professora Raul? Sim, hoje eu li essa da rua, mas depois, em outras oportunidades, a gente pode ler outras. Você sabe que antes de você chegar, eu contei só pra eles lá em casa, que eu ia te desafiar. É, como a gente tá falando sobre rua, a gente observa muitas coisas, né? E aí, eu ia te desafiar no sentido assim, quando você vai pra tua janela, o que você observa na sua rua? A janela de casa? Ah, na janela da sua casa. Ai, tem uma coisa que eu gosto muito na janela da minha casa. Eu moro num prédio, né? Mas na janela da minha casa tem uma coisa bem legal. Porque é assim, ó, passam os fios de luz. Acho que eu já até te contei isso. Então, tem a janela da minha casa, fica bem entre dois postes de luz e tem os fios. E tem algumas árvores, porque o jardim do meu prédio é bem legal. Nesses fios, vive cheio de passarinho. Olha que observação bacana. Eu adoro isso. Então, agora, que eu já contei pra professora Raul, porque eu tinha feito um, eu cochichei pra ele só. Ah, vocês queriam me pegar de surpresa. É, foi de surpresa. Mas agora, esse desafio não vai ser só pra você. A gente vai desafiar eles também. Então, você me empresta uma folha? Vou mostrar pra eu vou desafiá-los. Vocês podem pegar, então, uma folha qualquer de papel. Ela tem que ter um lado que vocês possam desenhar. Então, nós vamos fazer de conta que esse papel vai ser uma janela. Então, como que a gente vai fazer essa janela? Então, peguem um pedaço de papel, dobrem ela ao meio. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. E abrem. Então, ela ficou com uma marca aqui no meio, certo? Agora, vocês vêm de novo com a pontinha de um dos lados e vêm até o meio e dobram também, ó. E marca a parte onde faz a dobra, certo? Vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, vai pegar a pontinha e vai trazer até o meio onde está marcado e vai reforçar aqui a dobra, ó. Vai marcar a dobra. E olha só, nós temos uma janela, professora. Ah, que legal! E agora, o que vocês vão fazer? Com o auxílio, né, a orientação de um adulto, pra não se colocar em risco e perigo, vocês podem ir até uma janela, né, pode escolher a janela do cômodo que vocês quiserem, né, do local onde vocês estão e vão observar a sua rua ou o que você consegue enxergar da sua janela. Se minha janela der para o muro, daí você vai imaginar o que você gostaria de ver pela sua janela. E aí, nós vamos desenhar nesta janela. Então, pra isso, professora Rô, no fundo aqui do nosso estúdio, nós temos uma janela. Então, nós vamos nos posicionar agora para que você desenhe na sua janela e eu vou desenhar lá naquela janela. Tá. Vamos fazer juntos, tá bom? E podem usar a imaginação de vocês pra poder representar tudo aquilo que vocês observam, o que vocês gostam ou o que vocês gostariam de observar. Tem algumas cores aqui na minha mão. Também tem aqui. Bom, você não canta bem. Eu não desenho bem. Não tem uma razinha, uma coisa mais difícil, né? Mas a gente se esforça bastante. E a gente se esforça por vocês, né? Então, às vezes podem rir e falar assim, vixe, aquela professora nem sabe cantar direito, né? Mas pode ter certeza que a gente faz tudo com muito carinho, né, Rô? Sabe que eu gosto muito de cantar, mas sou péssima. E mesmo assim eu canto. Não tem razão, né? É, o importante é a gente fazer com carinho, com o coração, né? E uma leitura também das emoções, né, Rô? Aqui você não conseguiu fazer também e observar as imagens. Sempre tem um marrom aí? É. Estão conseguindo, crianças? O que vocês observaram? O que vocês gostariam de ver? O que vocês olham pela janela de vocês? Sabe que se vocês tiverem tinta, também é legal fazer com tinta, né? Pode fazer com tinta, com canetinha, de cera. Ai, que legal, Sô. Semana na floresta? Não. Mas pela janela da minha casa eu consigo ver as montanhas. Ah, irmã, nossa, que demais. Tem outras coisas, ó. Assim, várias aqui também. E aí, esses passarinhos que eu pedi da minha janela, tem um horário que eles resolvem todos ficando ao mesmo tempo. Sério? 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 É muito legal. Sabe o que é mais legal de ver pela janela? Lá da minha casa? Ah. O nascer do sol. Ah, eu imagino. O que será que as crianças conseguiam observar das janelas, será Rô? O que é que elas gostariam de chegar, né? Eu tenho uma lembrança muito boa, né? Eu gosto de dividir em nós. Na casa, por isso que eu perguntei do muro. Quando eu ia dormir na casa da minha avó, o quarto onde eu dormia era o quarto da minha tia. Eu abri a janela e ele dava pro muro. E às vezes eu gostava de ficar imaginando o que tinha depois aqui no muro. Que legal! É uma boa observação também, porque não tinha muita criança na casa da minha avó. Eu ficava sozinha lá. Sério? Eu terminei. Mas é uma forma da gente também fazer uma leitura, né? Uma leitura da imaginação. Eu gostava de imaginar. Às vezes imaginava que tinha uma praia. Ali. Não sei se você imaginava que tinha outras crianças. Ah, que legal! Nossa, é legal essa tua vista, hein? Será que eles conseguem enxergar o marrom? Será que eles conseguem enxergar bem? Eu acho que sim. Espera aí. Vou pular desse lado. Primeiro, você cola isso. Ah, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Se não me for mas, não. Se não me for mais. Se não me for mais, não se não me for mais agora. Não, não me for mais pra gente. Não, nem eu ver por hoje. Acho que... Será que deu tempo deles também fazerem alguma coisa lá? Se não deu, depois que acabava, vocês continuam. Tá? Deixa eu só colocar mais um pouquinho pra ficar mais colorido pra eles, viu? Então, essa é a visão da janela de vocês, tá? Em outro momento, vocês podem sair com o adulto e ver realmente a rua de vocês pra desenhar. Nesse momento, é a da janela. Ou a da janela da escola, da sala de aula de vocês, ou na casa de vocês. Ou como a Pro Rô disse, se a janela de vocês, de repente, vai pro muro ou pra uma casa, vocês podem desenhar aquilo que vocês gostariam de ver. Que vocês imaginam. É bem legal, né? É verdade. Então, esse é a representação do que eu vejo pela janela. Né? Então, quando eu abro a cortina da janela lá da sala, eu consigo ver lá no fundo da paisagem, as montanhas. Consigo ver o pôr do sol. Pôr não. Nascer do sol. O sol nasce aqui na frente da minha casa e se põe lá atrás. Ah, tá. Então, eu consigo ver ele nascendo, né? Que eu consigo ver em araucárias. Tem algumas casas. Ai, que lindo! Que, né? Pra rua que tem araucárias. Tem bastante árvores. Bastante casas. Representei aqui, né? Dois animais. Um gatinho e um cachorrinho. Porque, às vezes, eles estão circulando pela rua. Então, eu fiz aqui o que eu falei pra vocês. Quando eu abro a janela da minha casa, tem uma clínica médica bem grande. E ela fica exatamente entre duas árvores. Que bacana! Uhum. E os postes passam por ali, assim. E aí, os passarinhos ficam lá nos fios. Que é a parte que eu mais gosto no final da tarde. Que bacana essa atividade, né? E você falou tanto de árvores que eu tenho uma ideia. Ah, é? Vamos convidar as crianças pra assistir um vídeo bem bacana? Vamos sim. Vamos lá? Vamos lá, crianças. Vamos pra nossa experiência, então? Uhum. Vamos lá. Nós vamos precisar, então, de pedrinhas. Pode ser a pedrinha que você encontrar no jardim, no quintal. Pedacinhos de tijolos, né? Eu quero ser esses cascalhos, né? Vamos precisar de terra. Uhum. Também pode ser, né? Reaproveitando a terra do quintal, do jardim. Mas peço pro adulto antes se pode tirar de lá ou não, né? Sim. Um pouquinho de água pra regar. Sementes. Pode me ajudar? Claro. Então, sementes de frutas, ó. Uhum. Então, aqui nós temos sementes de laranja e sementes de mamão. Você vê que não precisa ir comprar sementes, né? Isso. Aquelas sementes das frutas que acabou de consumir. Isso. E podem ser outras, né? Pode ser de limão. Pode ser de goiaba. Maçã. Maçã, né? Pode ser das frutas que vocês consumirem em casa. Ou mesmo na escola. Ou mesmo na escola. Isso. Melancia, né? Melancia. Aí vocês consomem. Tem sempre um guardanapinho de papel lá, né? Na escola após as refeções. Aí coloca ali naquele papelzinho e leva pra casa. Não é isso. Vamos precisar de potes. Aqui nós vamos estar fazendo reaproveitamento. Então, um pote, né? Um pote, né? De plástico maior. Temos garrafas de plástico. A de vidro, se vocês forem usar, precisa do acompanhamento de um adulto pra que vocês não se machuquem, tá bom? Porque não quebra e não se machuquem, né? Isso é muito importante. Podem usar também garrafa pet maior. Aquela de dois litros, né? De um litro e meio. Sim. Então, a gente pode começar. Opa! Estou animada pra isso. Então, nós podemos utilizar este vidro e podemos usar esta garrafinha, tá bom? No caso de garrafas, ela precisa estar higienizada. A gente vai tirar a tampa e a gente precisa cortar ela pra que a abertura seja suficiente pra colocar todos os elementos pro plantio da semente, tá bem? Pra fazer este corte, também precisa da ajuda de um adulto, tá bem? Então, a gente vai cortar aqui com cuidado, tá? É isso. Tem que ser um adulto pra fazer esse tipo de manuseio. A gente precisa de força, né? É. E são objetos cortantes, né? Então, é importante que esteja com a supervisão do adulto ou o adulto mesmo que faça esse tipo de manuseio. Então, olha só. Abrimos a garrafa. Tira só um pouquinho aqui do excesso. Então, olha só. Ficou, né? Uma metadinha, ó. Tiramos. Agora nós temos o nosso velho, certo? Tira só de aproveitamento. Tira só de aproveitamento. Tira só de aproveitamento. Tira só de aproveitamento. Como são mudinhas que nós vamos fazer para uma árvore, depois que quando elas estiverem um pouco maiores, elas tem que ser retiradas desse espaço e ir pra terra, tá? Então, aqui a gente faz o plantio, faz ela crescer, se fortalecer um pouquinho e depois a gente passa pra terra, tá? Vamos mostrar pra eles então? Sim. Então, nós vamos começar com uma camada de pedrinhas, tá? De cascalhos. Sim. Então, tudo vai depender do tamanho do recipiente que vocês forem usar. Então, a Eliana tá usando um recipiente menor, então não vai precisar de muitos. Vai colocar o suficiente pra forrar o fundo dela. A minha garrafa é um pouquinho maior, né? Também é de reaproveitamento. Então, a origem dele, primeira, era de ser a embalagem de outra coisa. Então, quando acabou, tirei o rótulo, higienizei e agora a gente vai reaproveitar pra fazer a mudinha. Então, vamos colocar as pedrinhas também no fundo dela. Isso é importante, né? Que tem essa camadinha aqui. É como se limitasse o solo, né? Nessa camada aqui. Então, olha lá. Consegue ver? Eu tenho uma camadinha, uma camadinha aqui, né? De pedrinhas e aqui também, tá? Ela vai ajudar a terra a fazer a drenagem da água, ela não ficar encharcada, né? E agora nós vamos, então, pra uma parte de terra. Lembra da terra? Então, aqui ó. Não precisa de coisas muito incrementadas. Eu trouxe uma colher, né? Que a gente tem em casa, né? Que pode usar. Depois, quando terminar de usar, higieniza pra voltar no seu uso comum. Exatamente. Então, a gente pode colocar aqui uma parte de higienamento. Ou também, pra pegar, que algumas vezes que algum objeto de cozinha, né? Até mesmo de plástico ou de madeira, acaba ficando velho, quebra, né? Em vez de jogar fora, guarda pra fazer esse tipo, né? De trabalho, de atividades, né? Ó. Mas como a professora Sonia falou, né? Vou usar a colher, não precisa comprar o material. Aí, eu vou utilizar. Então, a nossa mesa, a gente forrou com papel antes, né? Pra que não ocorra sujeiras, né? E se ocorrer também, que a gente possa limpar com tranquilidade, né? Então, por isso que a ajuda de um adulto é bastante importante, tá bom? Então, a gente não vai encher todo o pote com a terra, olha. Uma partezinha, né? Então, uma parte com as pedrinhas, uma parte com a terra. Isso. E agora, nós vamos escolher as sementes para poder colocar no meio dela, né? Deixar ela bem acomodadinha, pra poder colocar o restante da terra, tá bom? Ok. De qual você quer fazer? Ah, eu vou fazer de mamão. Eu gosto muito de mamão. Eu gosto muito de mamão. Então, olha lá. Vamos mostrar pra ele de novo, então? A sementinha. Uhum. Então, a professora Eliana vai fazer de mamão, vai colocar as sementinhas de mamão, e eu vou colocar as de laranja, tá bom? Então, eu vou colocar três sementinhas, né? Pra garantir, é. Três sementinhas. É, pode ser que alguma delas não germine, né? Porque, às vezes, uma só, né? Pode ser com a semente e não consiga desenvolver o brotinho, né? Então, eu vou colocar três, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar três. E eu vou fazer um buraquinho com a ponta da colher, ó. Tá vendo? Fazendo uma covinha aqui, ó. Aí, eu faço uma covinha, aí coloco. Eu vou colocar de mamão, eu vou colocar cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco sementinhas. Isso. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos completar com a terra. Quer aproveitar que já tá com a colher aqui? Claro. Pronto. O meu já tá pronto. Isso. Então, vou completar também esta parte. E os sementes andarem, não tem problema. Eu vou fazer sempre uma covinha. A gente faz uma covinha, filha. É, pra ela não andar, né? Pra ela não andar. Então, a covinha tem, é bom. Porque você faz a covinha, coloca lá, e aí ela já entra terrinha. É. Um buraquinho. Pode fazer até com o dedinho, gente. É mesmo. Com o dedinho, é verdade. Faz com o dedinho, coloca a semente, cobre com a terra, tá bom? Boa ideia essa de fazer com o dedinho, fazer esse buraquinho, né? Com o dedinho, né? Porque, às vezes, com a colher ou com o objeto que estiver usando, fica um pouquinho mais difícil, né? É verdade. Então, agora que a gente já, vou colocar aqui do ladinho, pra não atrapalhar a gente. Então, olha só. Agora que nós já completamos, então, né? A garrafa, nós vamos colocar um pouquinho de água. Ó, a água também, eu utilizei um copo, né? Pra poder pegar aqui um pouquinho, ó. Eu vou pegar com a colher, porque como meu potinho é pequeno, então eu vou pegar aqui, ó, com a colher, a água. Isso coloca o suficiente pra umedecer a terra, tá? Não precisa encharcar, tá bem? Aí, a gente vai regando ela, né? Todos os dias, um pouquinho. E com o passar do tempo, ela vai brotar. Então, olha, esse aqui já é uma mudinha de laranja, né? Então, eu plantei exatamente dessa mesma forma. Então, com o passar do tempo, ela vai fazer o brotinho pequenininho e vai crescendo. Quando ela estiver fortinha, eu vou tirar daqui e vou passar pra terra, né? Então, assim como lá na história do Marcelo, a gente vai conseguir deixar a nossa rua, o nosso quintal, o nosso espaço mais bonito, né? E outra, depois dela pronta, né? Aqui foi colocado no vidro. Mas vocês podem fazer também no saquinho. E como na rua do Marcelo, como a professora Sônia falou, aí eles tinham várias mudinhas e plantavam as casas. Então, você pode fazer doações das suas mudinhas. E aí, tá bom usar o mundo. Então, deixem sua rua, a sua casa bem bonita e ajudem o meio ambiente, tá bom? Então, até a próxima, né? Até. Bem legal. Adorei tudo hoje. Então, que vocês possam fazer as leituras da rua de vocês, do espaço que vocês vivem. Cuidem dessa rua, plantem árvores, se cuidem e a gente se vê na próxima aula, né? Até a próxima, crianças. Tchau, gente. Tchau. E aí, Tchau, gente. Tchau.